Música Eles lutam pelo poder que está nas nossas mãos Disputam, mas querem ver o sangue nas nossas mãos E encurtam a vida que já é curta para nós Fomos de crianças, soldado a prostitutas dão namós Nós matamos irmãos, amigos, tios e avós Cortamos tantas gargantas que acabamos sem voz Enganados por acordos de paz, assinados em Roma E agora, será que o Papa vai deixar até a minha zona? Baixar o preço do chapa e fazer subir a bomba Branca como a paz antes de explodir a bomba Na cara, eu digo-vos a verdade na cara Primeiro a matar o próprio irmão vou cuspir-lhe na cara A verdade sobre essa gente fingida que mente na cara Que para provocar uma guerra deixa a vida mais cara Gente que se mascara com discursos democráticos Depois de entrega a arma essas jovens desempregadas Doar e se assenta a luz Nesta noite irmãos Ela nos conduz Com as velhas Doar e se assenta a luz Nesta noite irmãos Ela nos conduz Nesta encescada estamos nós Menos os que têm palácios Cercados por cães ferodes que matem nome dos seus salários Personários Prontos para fazer mais uma vítima e fixar em 500 mil O preço de uma vida Pergunto também do Helio se não chorou na despedida Do filho que tombou na emboscada da política Que nos deixa aqui em casa sem comida Quando saímos atrás dela achamos uma bala perdida Ou uma loja partida pelo vizinho aqui do lado Que para matar a fome não hesita em me chamar de rato E a tirar-me um pau para o mundo lhe chamar de gato Quem sabe faz a hora atenção que é chegada a hora Os pobres vão queimar a casa e destruir a escola Os ricos vão se preparar para vender a esmola Enriquecer sem demora com empresas de reconstrução Ou fará assim o problema depois vendesse o noção Pois ela é doar e se acenda a luz Nesta noite, mãos, ela nos conduz Pois ela é doar e se acenda a luz Nesta noite, mãos, ela nos conduz Foi assim no Iraque, foi assim também na Líbia Líbios mataram o Gaddafi e acusaram a Bíblia Aquilo era amor de Cristo ou paixão petrolífera Se correr a nato pega, se ficar pega a mídia Em mídia também, a minha mente viaja Imagino como é que essa gente quer que eu reaja Só pelo preço do petróleo querem que eu não suba ao Japa Antes de matar o meu irmão eu espeto-vos uma faca Pasa, fora daqui com essa ajuda envenenada Prefiro andar a pé e não importar mais essa lata Esse lixo do Japão que não cheira mais mata Eu não volto para mata e nem vou fazer da minha cidade uma mata Antes pobre, mas com vida, eu sou jovem cheio de vida Não entro nessa guerra para acabar com a minha vida Fora da minha terra ou vais acabar sem vida Pois ela é doar e se acenda a luz Nesta noite, irmãos, ela nos conduz com as velas do ar E se acenda a luz Nesta noite, irmãos, ela nos conduz com as velas do ar E se acenda a luz E se acenda a luz Nesta noite, irmãos, ela nos conduz com as velas do ar E se acenda a luz Desde a noite, irmãos, ela nos conduz com as velas do ar Vocês não ficaram satisfeitos, não é? Começaram a provocar Começaram a promover intrigas entre nós, não é? Deram meia dúzia de dólares a uns Meia dúzia de dólares a outros Para lutar entre si, não é? E depois, quando o Marshall quis acabar com essa merda toda Mataram a ele quando estava a vir de Zâmbia, não é? Não é verdade? E depois uns ficaram pais da democracia por acidente Depois criaram aqui Elites capitalistas por acidente E só o preço dessa democracia falsa que não existe É que nos deram a paz, não é? Uma paz que faz de poucos muito ricos E de muitos muito pobres, não é? Mas vocês sabiam que essa paz não ia durar muito tempo, não é? Sabiam ou não sabiam? Sabiam que as desigualdades sociais Mais cedo ou mais tarde iam trazer guerra, não é? Aquela guerra que vocês querem entre nós Para dividirmos Para serem vocês mais uma vez A ficarem com os recursos, não é? E vocês nunca quiseram que nós tivéssemos educação Antes não nos dava educação E agora que tem que nos educar Educam-nos mal, não é? Para pôr filhos contra a paz Para nós não conhecermos a nossa própria história A nossa própria cultura Mas agora não é a vez Dos riquinhos a quem vocês sempre deram dinheiro E nem é a vez dos ex-guerrilheiros Que deixaram o líder vir passear a cidade E prometeu-lhes o poder Mas nunca trouxe Agora é a nossa vez Agora é a vez dos jovens E nós não vamos entrar em guerra, não Porque nós é que trabalhamos aqui E nós podemos sentar em casa E vamos ver o que vai acontecer, não é? Nós podemos sentar em casa e vamos ver o que vai acontecer, não é? Não há mais sangue aqui Por vossa causa, não é? Não é? Também atenção Nós é que vamos fazer a revolução Os verdadeiros filhos da independência, não é? Os filhos de Deus, não é? E a quem a carapuça serviu Que se suicide Tchau E aí Tchau Obrigado.